Quem dá a última palavra ao Teu respeito? Não é o homem nem a situação, nem muito menos o inferno determinará o final da Tua história, o destino da trajetória, somente Deus pode fazer o socorro. Vira do alto, não perca a fé, Deus está do seu lado, nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança se acabar e a medicina te desenganar, Do alto vem o sim e o amém, é Deus quem faz, é Deus quem faz. O socorro virá do alto, não perca a fé, Deus está do seu lado, nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança se acabar e a medicina te desenganar, Do alto vem o sim e o amém, é Deus quem faz, só Deus quem faz. A última palavra é Deus quem faz, só Deus quem faz. A última palavra é Deus quem faz, só Deus quem faz, só Deus quem faz. E faz o seu milagre acontecer e faz o seu milagre acontecer, quando recursos você já não tem, é Deus quem faz. É Deus quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem faz. É Deus quem faz, só Deus quem faz. E a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem faz. É Deus quem faz, só Deus quem faz.